Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje um jogo extremamente importante contra o Atlético Goianiense Bem, hoje eu estou com uma gripe danada, estou com febre até agora Estou com uma lesão muscular na perna direita, que eu não estou conseguindo andar direito Mas eu estou aqui, cara Estou bastante mal, eu passei a tarde inteira muito mal, de molho Mas isso não vai deixar de eu não vir no estádio Faça chuva, faça sol, doença, o que for eu vou estar aqui no jogo E é isso, paixão inexplicável, mesmo doente, estamos aí Então vamos para o jogo Imortal Operário Fala galera, o peca, te sigo ao depo Operador, vamos você Joga com a saquias que não penceu Até quando a asma vai te apoiar É a torcida que não para de agitar Operador, vamos você Tarei tare-o Tarei tare-o Tarei tare-o Operário Os senhores eu sou o donato, eu já desde criança Eu não vou sair da cança, não tenho dúvida E quem problema é,ANO a tenta, a cança vamos ganhar Então eu fico feliz, vamos cantar Tarei tare-o Talem-talem-o, Talem-talem-o, operario Senhores, eu sou fantasma, desde criança Pelario, eu sou mãe, amanhã, doce, senhor Vivendo todas as que vies Eu sou meu operador, meu único amor Talem-talem-o, operario Louvando a gente na cara dura aqui, esses filha da puta Louvando a gente na cara dura aqui, esses filha da puta Vamos ganhar, operador! 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 Vamos, 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 operador! Vamos ganhar, operador Vamos ganhar, operador É de bancada, não pujo da porrada Encara a coxarada, pra ver o que morrou Operador, operador Vamos, vamos, operador É a pesquisa, vai na tarde Joga onde você for O Curitiba não vai se fuder O fantasma não vai se conduzir Rápido e palco são do meu futebol Vão tomar nesse seu futebol A vida louca, aqui não vai na punhada Eu sou da pergantada, o maior entendido É de bancada, não pujo da porrada Encara a coxarada, pra ver o que morrou Operador, operador Vamos, vamos, operador Eu tecido a todas partes Joga onde você for O Curitiba vai se fuder O fantasma não é como o sul Capital, capital, são tudo puto Vão tomar nesse seu cu Eu tecido a todas partes Operador, operador Operário 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 Oh, Fernando